Cidade, minha cidade Não feches as tuas portas Que o vento da liberdade Já começa na verdade A dar vida às pedras mortas Que o vento da liberdade Já começa na verdade A dar vida às pedras mortas Olha a cidade do teu rio Vê a tua nova imagem Gaivote sem desverio Por sobre um novo navio A cantar boa viagem Gaivote sem desverio Por sobre um novo navio A cantar boa viagem Ouve-se dados poetas Na voz branca das crianças Já não há raivas secretas E as almas vão libertas Nas asas das pombas mensas Já não há raivas secretas E as almas vão libertas Nas asas das pombas mensas Que a saiba dos sete cair Tuas colinas cidade Alimentem frutos cheios Nas cantigas que semeio Nas cantigas que semeio Cidade, minha cidade Lamentem frutos cheios Música Como é a vida